No vídeo de hoje, a minha relação com a minha mãe é a melhor relação de todas, ela é a melhor mãe de todo mundo, sério, ela sempre me dá presentes, cuida de mim, me alimenta, me trata tão bem, eu tenho a melhor mãe e melhor amiga, mas aconteceu algo muito ruim, que somente no vídeo vocês vão ver, então pra você assistir já deixa muito like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho que é muito importante, tá bom? E vamos lá pra essa aventura triste. Ó Colin, sai da frente, eu tenho que ir pra casa, ai hoje eu tô muito animada, eu já voltei da escola e eu preciso mostrar pra minha mãe que eu tirei 10 na prova, nossa ela vai ficar tão feliz, sério, ela vai falar assim, nossa que eu sou orgulho dela, eu só estudo bastante porque eu quero muito crescer e ser alguém muito importante, mas também porque minha mãe sempre fica feliz, e olha, outra coisa também é que eu comprei esse lindo relógio, minha mãe sempre perde a hora né, porque ela dorme bastante, Aí eu vou comprar um despertador pra ela, ó, mas eu tô chegando aqui em casa, nossa, a minha mãe é minha melhor amiga, sério, eu tenho muitas amigas na escola, mas a minha mamãe é minha melhor amiga, chuta, oi, esse daqui é o Claudio, ele é o jardineiro aqui de casa, ele é um lobizinho, mas ele sempre corta a grama direitinho né, Claudio? E essa daqui é a, como que é o seu nome? Eu esqueci o nome dela, porque ela é nova, ela entrou agora, ah, é a Josefina, a Josefina é a nova empregada aqui de casa, ela também é um amorzinho, será que a minha mamãe tá em casa? Eu convidei com ela de ir ao shopping, nossa, ah lá, eu tô até vendo ela, mamãe, cadê você? Oi! Oi, meu amorzinho, tudo bem? Como que foi seu dia? Nossa, mamãe, oi papai, né, antes de tudo, é, nossa, hoje o dia foi muito legal, muito legal, ó, ó, olha isso aqui, olha a minha prova. Nossa, você tá de parabéns, ai, vou ter meu orgulho da piscina aqui. Retirei 10, você viu, mamãe? Foi graças a sua ajuda. Ai, mas você já comeu alguma coisa? Tá com fome? Ah, eu tô com fome, ó, mas antes, mãe, eu preciso te dar um presente, senta aqui. Ai, eu também tenho um presente pra você. É? Nossa, aí, ó, eu vou te jogar, é, você sempre perde o horário, né, que você sempre dorme bastantinho, né? Ah, tem que dormir bem, eu já falei pra você, essa família só tem mulheres bonitas porque a gente dorme muito bem. Ai, isso é verdade, olha aqui, mamãe, que eu comprei um despertador. Ai, eu amo, é rosa, ai, dá um abraço, você é muito fofa. Obrigada, mas eu tô com fome sim, mamãe, você fez comida? Ai, eu fiz uns docinhos pra você aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Você vai gostar muito, são seus preferidos. E eu fiz bastante pra você ficar feitinho. É prédio. Nossa, é muito bom, eu gosto, obrigada, mamãe, você arrasa. Hein, a gente dominou, você falou que ia fazer compras, que tal a gente já ir? Porque eu acho que daqui a pouco vai começar a ficar de noite e a gente ir aqui é meio perigoso, né? Sim, e outra, eu tenho um presentinho pra você. Mais um presentinho? Um presentinho? Claro, é, você tirou uma nota muito boa e você merece. Ai, eu vou dar um nome, me ajuda a escolher um nome pro ursinho de pelúcia. Ah, você é muito mais criativa nisso. Deixa eu pensar, que tal... Disney. Disney? É. Ah, é bem bonito, é bem bonito. É, vai ser o Disney, o menininho chamado Disney. Mãe, vamos então lá fazer as compras? Sim, a gente precisa se antecipar, porque a gente precisa comprar roupas novas, eu tô pensando em comprar umas roupinhas pra você. Ai, nem me fale. Mãe, nossa, eu tenho uma coisa pra te contar, eu conheci um menininho lá na escola, o nome dele é Pedro. Hum, e como que ele é? Ai, ele é tão bonito, mas isso nem é a questão, é que ele é muito legal. Hum, mas e o outro menininho que você falava antes? Ah, e do Ropers? Ai, também, é outro menino que eu sou, rapaz, eu sou encantada. É, entendi, entendi. Você tem que tomar jeito, hein? Olha, não pode ficar também desse jeito aí não, a mamãe não te ensinou a ser assim. Não, eu só achei eles bonitos. Nossa, mamãe, cadê o nosso carro? Você esqueceu? Ai, nosso carro tá no conserto, você sabe, né, Alfredo bateu, ai, esses mordomos de hoje em dia, não trabalham. Eu acho que eles não, o Alfredo não tá a cidade de não, mas tudo bem. Não mesmo. Ai, eu acho que eu vou ter que olhar a carteira de novo dele pra mim ver, eu acho que deve estar fraldada. Ah, então, olha, a gente tá chegando lá no... Ai, sabe lá no shopping também tem loja de móveis, eu acho que tá na hora de eu trocar a minha cama. Hum, verdade, porque ela tava com a mola solta, não tava? Ai, tava, eu acho que é porque eu pulei muito nela, brincando, pula, pula. Eu já tive uma ideia, então, vou comprar uma cama elástica pra você, o que você acha? Ah, uma cama elástica! Bem grande! É um sonho, eu quero, super top! Pode deixar, eu vou comprar pra você, pra eu deixar ela perto da sua cama, pra você pular da cama elástica pra cama. Que isso, vai ser muito legal. Chegamos aqui no Ikea, o Ikea é o shopping da cidade. Uhum, dá pra gente ir na pracinha comer um lanche depois. Dá, também tem o lago lá, é bem bonito, depois a gente dá uma passada lá. Uhum. Chegamos. A gente pode passar na padaria, comprar uns pons pra você jogar um pouquinho pros patos. É verdade, pode mesmo. Olha, tem bastante coisa aqui pra comprar de cozinha, tem portas, tem abajures. Tô pensando em comprar um peixe de estimação, o que você acha? Olha aquele aquário ali em cima. É bonito, hein? Nossa, a gente podia ter vários peixes, verdade, você foi inteligente, mamãe. Que tal? Pode levar, então. É, esse eu já deixei no carrinho, a gente vai levar. Tá bom. Deixa eu ver o que mais tem aqui. A TV a gente tem já, cadeia. Tá tudo certinho. Você vai querer algum mensagem de livros? Ah, a gente já tem bastante livros no caso da mamãe. Uhum. Eu acho que eu vou querer a cama. Vamos subir lá em cima, que lá tem a cama. E eu quero uma cama bem bonita e especial. Só um minutinho, deixa a mamãe sacar aqui o dinheirinho rapidinho. Pra tomar cuidado, mamãe, porque a gente não pode ficar andando com muito dinheiro na rua, não. É muito perigoso. Não, mas eu pego a quantia exata que eu vou utilizar aqui. Ah, então tá bom, então. Aqui, ó. Encontrei. Qual cama será que eu levo, mãe? Hum, tem que ser uma bem resistente. Dá uns pulinhos nas camas pra você ver, filhinha. Pula, pula, pula. Olha, essas daqui parecem super boas. Hum, mas essas aí são de casal. Você não prefere uma mais, assim, pequenininha, igual você? Ah, é verdade. Acho que é essa daqui, mamãe. Então leva essa daqui. É, vou levar. Essa é do mostro lado mesmo. Olha, tem banheira, que chique. Aqui é a parte de roupas, olha. Dá pra gente dar uma olhadinha no sapato. Olha aquele rosa ali. Nossa, eu gosto. Nossa, olha esse daqui também. Olha essa blusa de adres pra festa junina que tá chegando. Verdade. Ai, eu gosto bastante de festa junina. Ai, eu também, mamãe. Então, eu acho que aqui era o necessário, que a gente precisava comprar. A gente já comprou. Então vamos, deixa eu ver. Ó, tem pães aqui. Vamos pegar esses pães pra jogar lá pros patinhos do lago. Nossa, tô com uma fome. Ai, então vamos depois passar ali pra comer alguma coisa. Aham, nossa. E eu também tô com os faminhos. Acho que eu não dormi muito bem, porque minha cama tá estragada. Não, mas agora você vai dormir certinha, porque agora tem uma caminha. Sim. Aqui, vamos na pracinha. Mas essa praça aqui, mãe, é muito bonita. É sério. Olha, vamos... Olha aqui que bonita. Nossa. Ah, o que é isso? Mãe? O que é isso? Não, não, não. Não, não, não. Socorro. Solta minha filha. Solta minha filha. Solta minha filha. Solta minha filha. Ai, 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 ai. Ai, eu vou correr, mamãe. Cuida dele. Não, não, não. É, é. A mamãe tá cuidando dele? Cuida dele, mamãe. Tô tentando, filha. Ai, ele é muito forte. É difícil. Vou ter que deixar minha mamãe pra trás. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu vou voltar lá pra ver se tá tudo bem com ela. Pelo menos eu consegui me escapar aqui. Deixa eu voltar lá. Acho que ela conseguiu dar jeito nele. Mamãe? Cadê ela? Mamãe? Ai, minha mãe sumiu. Será? Não acredito. Ele derrota a minha mãe. Eu não acredito. Cadê minha mãe? Mãe? Não tá aqui, hein? Não, não acredito. Eu vou correr lá pra casa. Eu vou contar pro meu pai. Ele tá atrás de mim. Ele derrotou a minha mãe e ainda tá atrás de mim. Não tô acreditando. Ai. Ou será que ela fugiu? Eu não sei. Vou pedir ajuda pro meu pai.